Fala aí pessoal, beleza? Vou estar ensinando pra vocês aí como resolver um problema aí da Play Store Quando você tenta baixar o aplicativo, ele fica pendente, dá um loop infinito e não consegue baixar nenhum aplicativo No meu caso aqui, o meu celular tá rodando aqui, tá no loop infinito e não consegue aí baixar nenhum aplicativo Vocês podem ver aqui ó, tá escrito pendente dos aplicativos e não baixa nada Vou deixar aí pra vocês verem, isso acontece, aí galera eu vou mostrar pra vocês como isso acontece Isso aqui acontece quando você mexe na Play Store, beleza? Quando você coloca o teu e-mail na Play Store, a não ser o seu e-mail principal E também quando você limpa aí a Play Store e não faz a limpeza aí certinho, ok? Do jeito certo E aí você vai lá e formata aí, aí quando você volta de novo, ok? Quando você volta de novo, a Play Store fica nesse bug aí, não baixa nenhum aplicativo Vou estar ensinando do jeito certo pra vocês como você corrigir isso aqui Nenhum aplicativo, vou parar aqui de novo ó Agora eu vou continuar de novo, atualizar Vamos ver se ele consegue aqui baixar os apps Ó, nenhum aplicativo está baixando, vocês podem ver É, isso aqui se não aconteceu pra vocês aí, é porque você não mexe no telefone Mas pras pessoas que mexem aí, fica fuçando muito no telefone, né? No meu caso Então vai aparecer aí os apps aí pendentes Então tipo assim galera, tem internet, ok? Tá ligado aqui a internet Tá tudo certinho Mas os apps aí não baixa, beleza? Vou estar ensinando pra vocês como corrigir isso aí Esse pequeno problema acontece galera É, também, quando você faz um segundo e-mail aí também do Gmail, ok? Você tem o principal, faz um segundo e-mail E aí você, você loga aí na Play Store Aí ele não faz o check-up do e-mail principal E aí, fica aí pendente os apps Vocês podem ver que ele carrega até o último Depois volta de novo E o aplicativo vai lá pro último, ó Fica aqui em último E já só botar o aplicativo pendente Então, isso é chato É, isso já acontece Ó, não foi possível fazer seu download Vou estar ensinando agora pra vocês como corrigir isso aí Dar um loop infinito aí nos aplicativos Isso também galera, acontece aí Quando você muda o tamanho dos apps Aqui também, ó Você muda aqui o tamanho Coloca um tamanho aí específico Antes de baixar os aplicativos Então, dá esse bug Ó, vocês podem ver que meu exemplo tá tudo bagunçado aqui Vou ensinar pra vocês também como corrigir tudo certinho Vocês podem ver que tá tudo bagunçado É... Ok, vou estar ensinando pra vocês como corrigir isso aqui, ó Caso seus aplicativos terem tudo bagunçado Igual o meu tá aqui É... Vocês vão vir aqui em configurações Agora vocês vão vir nos aplicativos Procura aplicativos, ok? E aqui em pesquisar vocês vão colocar iniciar, ok? Vamos escrever inicial Ok, vai aparecer esse app aqui, ó Tela inicial E aí vocês vão vir aqui, ó Armazenamento, beleza? E aí quando você limpa o cachê e limpa aí os dados É... Lembra pra vocês que quando você faz isso, galera Você vai perder todos os dados aí dos apps Caso você fez aí um backup recentemente Se você não fez backup, toma cuidado É... Faça um backup antes de fazer isso aí, ok? Antes de limpar tudo Porque isso aqui, galera É um aplicativo de tela Então ele vai limpar toda a tela aí dos aplicativos Vai limpar também os dados dos aplicativos Então caso você fez um backup aí recentemente Então você vai conseguir aí É... Limpar todos os cachê Vai limpar todos os dados do aplicativo, ok? Antes de fazer isso aí, faça um backup antes Pra não perder nada É... Isso aqui significa, galera Pra você corrigir aí É... Corrigir O erro aí É... Da tela Esse aplicativo bagunçado Agora eu vou até ensinar pra vocês Como você corrigir aí É... Os aplicativos que não tá baixando A gente vai entrar em configurações Vocês vão procurar por aplicativo E aí vocês vão procurar Por esses três pontinhos aqui em cima, ó Vocês vão vir aqui, ó Iniciar As preferências dos apps Então, galera Todas as permissões aí Tudo certinho aí dos apps O aplicativo vai reiniciar, ok? Vai voltar aí de fábrica Então vamos vir aqui, ó Iniciar as preferências do app Ele mostra aqui, ó Isso, restaurar todas as suas preferências Aplicativo desativado Restrições Notificações Restrições de dados Segundo plano Beleza? Então, isso aí vai limpar todos os dados Fique esperto Então a gente vai vir aqui em zerar Ó Zerei aí todos os aplicativos Não tinha feito aí nenhum login Então aqui, galera Agora vocês vão procurar aí Por aplicativo de novo Vou entrar aqui no aplicativo E aqui vocês vão procurar por Google Play Google Play serviços e Google Play normal Então a gente vai vir aqui em Google Play serviços Então vocês vão entrar aqui Vão vir aqui em armazenamento Lembrando pra vocês aí Caso você tenha Isso aqui não vai afetar esses aplicativos, ok? Vamos vir aqui em armazenamentos Vamos vir aqui em limpar cachê E aqui gerenciar armazenamento E limpar todos os dados Ok, limpei todos os dados aí Da Google Play serviços Vocês vão voltar Agora vocês vão procurar aí por Google Play Vamos pesquisar aqui, ó Google Play Tá logo abaixo aqui do Google Play serviços Vocês vão clicar em cima E vão vir no armazenamento aqui, ó Armazenamento Vocês vão limpar cachê E limpar dados O que que isso faz, galera? Quando você faz isso aí Você vai corrigir todos os bugs Todos os erros aí Da internet Erro do aplicativo, ok? Aqui ele mostra aqui, ó Seus dados não são salvos Em o backup Isso aqui não importa Porque eu fiz o backup recentemente E caso você tenha acesso à conta Você pode recuperar seus dados, ok? Você não vai perder nada Então se você não sabe recuperar dados Você vai vir aqui No Google O próprio aplicativo aí Que vocês usam O próprio e-mail que vocês usam Vão vir aqui em backup E é só você fazer o backup aqui, ó Entrar na conta e fazer o backup Então ele vai fazer o backup aí novamente É... Aqui ele tá fazendo aí o backup Então... Você não vai perder nada Você tem a conta Samsung Você vai vir aqui E vamos voltar Vou mostrar pra vocês Como recuperar aqui os dados Você vem aqui, ó Restaurar dados Você pode recuperar do Samsung Você pode vir aqui em recuperar dados E você vai recuperar aí todos os seus dados Vão vir aqui, ó Lembrando pra vocês que Gerenciamento de Conta Aqui tá escrito Samsung Então esses dois abas aqui Você vai recuperar a conta aí Os dados da Samsung E o abaixo aqui Vai recuperar os dados aí Do Google Driver E aqui é pra você fazer transferência de dados Então tem um celular antigo Você pode fazer transferência Então você não perde nada Tudo só na sua conta aí Beleza? Então é isso Agora a gente vai reiniciar o telefone Vamos reiniciar aí o telefone E já volta Então pessoal Voltei aqui Depois que eu reiniciei aqui Vocês podem ver Que ele tá baixando os aplicativos Ok? Então a gente vai lá Na Google Play Vamos vir aqui Google Chrome Ok? Vamos vir aqui em atualizar Vamos ver aí Se ele vai ficar pendente Ou se ele vai atualizar Ok? Já tá atualizando Corrigiu o erro Ok? Então vamos ver aí Se ele atualiza rápido Vamos ver Isso aí galera Acontece um pequeno erro aí De conexões, ok? De aplicativo aí com internet Ou então se você não tiver aí Espaço No seu telefone Isso aí também acontece Ó Já atualizou Agora você pode aí pesquisar Por qualquer aplicativo O WhatsApp não tá liberado aqui Porque eu limpei todos os dados aí Mas logo menos Ele vai estar liberado Vamos procurar por outro Aplicativos Vamos vir aqui em aplicativos Aplicativos Aplicativo Vamos ver aqui Qual aplicativo tem aqui Pra gente atualizar Ó O Google Fotos não tá instalado Você pode ver Que ele vai instalar Não vai ficar mais pendente Ó Já começou a instalar Então corrigido aí O erro galera Vocês podem reiniciar O telefone aí E utilizar Bacana, né? Se você gostou aí da dica Não se esqueça aí De se inscrever no canal Ativar aí Todas as notificações Para ficar podendo Todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Então é isso galera Vou ficando por aqui A gente se encontra aí No próximo vídeo Um abraço Até o próximo vídeo